E aí rapaze que se amarra no carro antigo, olha essa belezura, esse carro é muito maneiro galera, é muito maneiro Ajuste interno de retrovisores e direção hidráulica de série, vidros elétricos e ar condicionado como opcionais Eram itens extremamente raros na época, além de alta qualidade dos materiais utilizados no acabamento A tentativa da montadora de agradar o público da América do Sul e implantar as características de carros norte-americanos levaram a Dodge ao extremo Na primeira metade dos anos 70, ter Dodge Dart literalmente era para poucos Um modelo de alto custo tanto nas concessionárias para a ponta como para as manutenções cognitivas e preventivas Mas infelizmente a montadora não conseguiu emplacar esse modelo aqui em terras brasileiras Em 1981 já subiu a direção da Volkswagen, a produção seria encerrada com uma promoção de vendas no mínimo curiosa As últimas unidades de Dodge foram colocadas à venda custando no mesmo preço de geladeiras de próximo a R$ 2.500 O motivo era que os gigantes americanos faziam em média 4 km por litro E as manutenções eram de alto custo se tornando um modelo inviável para o mercado nacional Então vamos lá saber o desempenho dessa fera Dodge Dart Grand Cup de 1973 com motor LA de 318 5.2 V8 Consegui deixar o carro ágil e gostoso de dirigir De 0 a 100 em ótimos 10,9 segundos E velocidade final de R$ 157,00 Bons números para a primeira metade dos anos 70 Em um país de terceiro mundo que utilizava uma gasolina de péssima qualidade O ponto negativo ficava para o consumo Era um beberrão compulsivo se estivesse muito bem regulado E com as manutenções em dia fazia no máximo 5 km por litro na cidade Há registro de modelos seminovos nos anos 70 E chegava a fazer 2 km na cidade A suspensão era muito macia, passando conforto para o motorista Mas era pouco estável em curvas altas Além da suspensão macia que prejudicava em manobras O sistema de direção hidráulica era pouco preciso Então vamos falar um pouco de acabamento interno Porque o externo já deu para dar uma olhada Painel com mostradores redondos, relógios analógicos Volante e imitação de marfim com meia lua metálica para acionamento da buzina Alavanca de troca de marchas na coluna de direção Painel com forração em madeira Cinzeiro embutido no painel Acendedor de cigarros Acabamento de banco em portas em vinil e imitação de couro Couro original opcional Cinzeiros cromados Rádio AM Chrysler Botão de ajuste interno de retrovisor Ar quente, ventilador de três velocidades Ar condicionado opcional Acionamento de vidro manual Pasculante elétrico como opcional Assoalho Acarpetado E porta-malas Emborrachado Carro sensacional Se alguém me aparece com um carro Disse no valor de R$2.500 Eu pego nem que seja para ter ele guardado Galera É muito lindo Atá assoalho Atá assoalho Atá assoalho Legenda por Sônia Ruberti